Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Tem assunto sobre o Internacional neste conteúdo agora. Bruno Mendes, a direção se manifestou. Daniel Alves, ele falou sobre a proposta do Inter, confirmando que recebeu proposta. Você vai ver aqui o Daniel Alves falando. E o centroavante que o Internacional está de olho? É o substituto do Yuri Alberto? É o jogador mais decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é a situação dele lá no Botafogo? Agora, aqui no canal do Vaga. Vem com vaga, vem com vaga. Olha só, antes, baixa esse aplicativo que eu estou indicando para vocês aqui. OneFootball. Nele, você vai ter a possibilidade de acessar as notícias do seu time, ver vídeos de entrevistas, vídeos de bastidores e acompanhar jogos grátis de campeonatos europeus, como, por exemplo, a Bundesliga. Ah, meu amigo! A Bundesliga é de graça na OneFootball. No OneFootball, o aplicativo mais completo, o melhor aplicativo de futebol do mundo. É leve, não vai pesar no seu celular, não vai ter nem diferença. Você pode ativar as notificações para receber ali na tela a informação do seu time do coração, do futebol nacional. Tem tabelas, estatísticas extremamente interessantes. Você pode acompanhar tudo no OneFootball. É importante que você baixe no link que eu estou deixando aqui, para eu ter moral com a OneFootball. Não perde tempo. Gente, Daniel Alves concedeu uma entrevista para Flow Esporte Clube, tá? É um podcast que reúne lá personalidades do mundo do futebol, tá? E o Daniel Alves confirmou a proposta do Internacional. Um telespectador, ouvinte desse podcast, mandou uma pergunta. Vai jogar no meu Internacional? E o Daniel Alves respondeu. Olha só. Proposta do meu Internacional. Você gostaria de jogar aqui algum dia? Valeu, galera. Cara, eu tive proposta do Internacional, sim. E agradeci a todos eles, né? Mas eu estava num momento de conexão comigo mesmo, entendeu? Por isso eu falei, agradeço a todo mundo. Legal que o Daniel Alves tenha confirmado, porque isso é um case de como funcionam as coisas nos bastidores dos clubes de futebol e nesta relação com a imprensa. Muitas vezes a gente descobre algumas informações que acabam não se confirmando. E somos acusados, nós, enquanto imprensa, somos acusados de colocar informações que não são verdadeiras, atrás de cliques, atrás de visualizações, né? Dirigentes negam as nossas informações, negam porque, por um motivo ou outro, não obtêm sucesso nas contratações, não tem êxito nesse tipo de contratação, só pra citar o exemplo do Daniel Alves. Então tá aí o jogador admitindo que realmente teve uma proposta do Internacional. Então, aquilo que eu trouxe aqui como informação semana passada, primeiro, Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, depois, Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, o Vaga, em cima do lance, trouxe pra vocês que, sim, o Inter tinha apresentado uma proposta oficial pelo Daniel Alves, está sendo confirmada pelo próprio jogador. No dia 29 de setembro, o Daniel Alves, uma semana depois da especulação, ele vem a público e diz que, sim, teve uma proposta oficial do Internacional. Bom, não veio. É bom pro Inter ele não ter vindo? É ruim pro Inter ele não ter vindo? Bom, não sei. Eu sei que ele não veio, mas ele teve a proposta, e nós que informamos o passo a passo desta negociação até o último dia, estávamos certos, tínhamos razão. De fato, a nossa informação tinha procedência. O Inter quis, Daniel Alves, que disse não ao Internacional. Eu até tenho detalhes dos próximos passos do Daniel Alves, mas não tenho autorização ainda pra falar. Assim que eu tiver, gravo um vídeo mesmo que seja distante do Internacional, o futuro de Daniel Alves. Outra informação, o pessoal que está trabalhando muito bem as informações do Internacional, Revista Colorada. A gurizada trabalha bem demais. Eles recebem informação e checam, antes de muita gente, antes da reportagem, inclusive, de grandes empresas de comunicação. Tem uma agilidade na redação da Revista Colorada que é impressionante. E eles descobriram que o Internacional tem no radar o centroavante Rafael Navarro, de 21 anos de idade, do Botafogo. Este jogador tem contrato encerrando com o Fogão no final desta temporada. 21 aninhos de idade apenas tem... 21 aninhos, né? Tem o Rafael Navarro. Ele é o jogador mais decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Disputou 25 partidas. O Botafogo vai subir, vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Marcou 10 gols e deu 25 passes decisivos. No total, 17 assistências para gols. 7 assistências para gols somadas aos 10 gols marcados. Ele tem 17 participações em gols na Série B do Campeonato Brasileiro. É o primeiro entre mais de 350 atletas que disputam a Série B do Brasileirão. O Internacional está analisando este jogador. Ele já teve duas propostas. Duas propostas da direção do Botafogo. A primeira direção não aceitou. A segunda direção do Botafogo aceitou. Mas o staff recuou. Disse, não, talvez ele teve uma valorização. Vamos dar uma esperada aqui. Teve propostas de outros clubes. Teve uma proposta muito forte do Anderlete da Bélgica. Mas acabou uma... Foi uma sondagem forte do Anderlete da Bélgica. Que quis o Yuri Alberto nessa última janela. E que fez proposta oficial para o Internacional. Mas o Anderlete acabou não firmando essa proposta ao Botafogo. E por isso ele permaneceu aqui no Brasil. E o Internacional tem ele no radar. O que significa isso? O Inter analisa. O Inter conversa com o staff do jogador. E o Inter se prepara para uma eventual saída de Yuri Alberto. O Yuri Alberto que despertou o interesse do Anderlete da Bélgica. Gente, nos bastidores, nos corredores do estádio Beira-Rio. Todos sabem que será muito difícil uma permanência do Yuri Alberto em 2022 no Inter. Essa é a grande venda que o Internacional precisa fazer. O empresário está mobilizado para trazer uma grande oferta para o Inter. O assédio só aumenta e dificilmente o Inter vai conseguir segurar o Yuri Alberto. Paolo Guerreiro em fim de contrato também não deve permanecer. E o Inter, que já perdeu, entre aspas, o Thiago Galhardo, poderia ficar sem centroavante. Tendo que fazer uma opção de compra do Cadorini. Do Aldax, Grêmio Aldax Osasco. E vai fazer. Mas é um jogador que não está pronto para ser titular do Internacional. Então sim, o Inter analisa o mercado. Inclusive já deu uma olhada até no Radamel Falcão Garcia. Já deu uma olhada. Mas isso, a questão da análise, ela é geral. Ela é geral. Aqui o Inter avançou. E perguntou para o staff do jogador as condições do negócio. Ele viria de graça, porque está encerrando o contrato com o Botafogo. E seria uma ótima opção pelo que está jogando. Não é um centroavante muito alto. Tem 1,83m de altura. Mas tem características semelhantes às do Yuri Alberto. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Não esquece. Deixa o like. Ativa as notificações. E vem com vaga. Tchau.